Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aí como conseguir as vidas, 50 vidas no Donkey Kong Country 2 Beleza? Bom, essa tela que vocês estão vendo aí pessoal, na tela de seleção aqui né De um jogador, dois jogadores, ou dois jogadores um contra o outro Aqui que vocês vão fazer, vocês vão aqui no dois jogadores um contra o outro Aí vocês vão dar toquinhos pra baixo Cinco toquinhos pra baixo, ele vai abrir aqui o teste De música né, pra você testar a música Aí você dá mais cinco toquinhos pra baixo Ele vai abrir aqui o cheat mode Então aqui, o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão digitar Yaselect A, baixo esquerda, abaixo Yaselect A, baixo esquerda, abaixo Yaselect A, baixo esquerda, abaixo Repare que a Dixie ela deu uma risadinha ali né Então aqui, tem esse código E tem também o código de... Pra deixar o jogo mais difícil E no caso aí, seria Ba, direita e direita, A esquerda, A X Ba, direita e direita e à esquerda A X Ba, direita e direita A Esquerda AX Então como vocês podem ver aí Confirmou também o truque Agora o que vocês vão fazer, vocês vão escolher ou dois Ou um só Vamos ver aqui se funcionou Entrar na primeira fase aqui, vamos ver se a gente já tem aqui Repare 50 vidros ali no topo da tela Tá, então deu certo o truque aí Tá pessoal, então era isso Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo e um beijo do negro